Música Música Não diga prago aí. Não diga prago aí, não diga prago aí, não diga prago aí. O que é isso? Você também tem que entrar. Você também tem que entrar. É para você. Hein? É um pouco mais aqui. É um pouco mais. Isso é simples. Isso é simples. Não, não foi nada. 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 Então foi o que você fez? Não foi nada. Ah. Aia. Não foi tudo? Não foi tudo? Não foi tudo? Não foi tudo. A minha história vai levar a Maria. É não é? Eu acho que o meu pai... ... ... ... E aí está bom para o que tem, para o que vai. O que é isso? Você tiras a moto, a gasolina... Você traz a moto a sua... O que é mais legal? O quê? E quanto vai? Com os filhos, quanto está a estrolla? Esa é outra! A canal, canal. Eu vou pegar aqui! A gente vai voltar para o bairro A gente vai voltar para o bairro A gente vai voltar para o bairro Mas até o mal A gente vai passar para o bairro Isso vai fazer todos eles Mas, pra ser honesto, tem muitas mudanças para mim . . . . . . . . E aí O que você acha que é um bom? Eu não sei. O que você acha que é um bom? O que você acha que é um bom? Ele tem um bom. Jan! Isso é tão normal, não é? É normal. É legal. 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 É legal, não é? É legal. É legal, é legal. É legal. É legal um bom, todo mundo. É legal, protesto. Muito obrigado. Tahríba. Obrigado por assistir! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.